Filmei, mas caiu na base, caiu sentada. O bom dessa prancha inflável é que ela amortece o impacto. Dá mais um passinho para trás, apoia o remo na prancha, um passo com cada pé. A gente vai ter que voltar para lá, porque essa prancha aqui está esvaziando bem. Mas dá para fazer mais uma imagem aqui dessa, passando aqui.